Pode caldo Não fale mais meu nome, nome e telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Até agora Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Consigo mais um lixo Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu vou Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu vou Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais meu nome, nome e telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe Sem mil com quem quiser eu vou Sem mil com quem quiser eu aposto Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu vou Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Eu tô falando mal de sua Será que eu coarseру E agora Lots Ela não vale um real Sheesh Your Drew Uhul Se você quiser Pessoal lá do canal Dê oşallah Pegue a gente aí A frente s hDIO da Oficial Gente Você sai só lá do canal Padrão aja com todos vocês Não amei A paixão Daqui a pouquinho tem o meu amigo pra cantar